Então, vamos resolver mais exercícios de convergência de séries. Resolver um exercício particularmente sofisticado, não é um exercício simples, não é um exercício trivial. Um exercício tem vários detalhes interessantes para a gente analisar e para dar uma discussão bem legal sobre o critério de convergência. Então, quero analisar esta série. Soma n de 0 ao infinito. Estou imaginando aqui o 0 elevado a 0, estou colocando 1 em um lugar. Mas se você quiser imaginar que a série começa em 1, também não tem nenhum problema, não é esse o ponto essencial. 3 elevado a n fatorial de cima, n elevado a n bar. Não é uma série fácil de analisar. O fato de ter um fatorial inviabiliza de tentar usar aquela estratégia de colocar variável contínua. E é uma expressão bastante difícil de até enxergar o que intuitivamente ocorre com ela. Vou usar o critério da razão para analisar essa série. Então, vamos lá agora. O critério da razão permite que eu faça o limite para n tendendo em definido do termo de ordem n mais 1 sobre o termo de ordem n. É o seguinte sobre o anterior. E lembre-se que o critério da razão só funciona com a série de termos positivos. Então, vamos fazer a substituição e ver a expressão que nós obtemos. Em cima, nós vamos ter 3 elevado a n mais 1, n mais 1 fatorial, n mais 1 elevado a n mais 1. Embaixo, 3 elevado a n, n fatorial, n elevado a n. Vou reescrever, fazendo a multiplicação pelo inverso da situação, dividir por uma fração e multiplicar pelo inverso. E já vou preparar a expressão para os cancelamentos que virão. Limite para n tendendo em definido. No numerador, eu tenho 3 elevado a n mais 1. E no denominador, eu tenho 3 elevado a n. No numerador, eu tenho n mais 1 fatorial. Eu vou escrever n mais 1, n fatorial. Propriedade n fatorial. N mais 1 fatorial, eu coloco n mais 1, diminuo com unidade n fatorial. No denominador, eu tenho n fatorial. No denominador, agora, pelo de cima, eu tenho n mais 1 elevado a n mais 1, que eu vou escrever assim. n mais 1, n mais 1 elevado a n. Abrir esse n mais 1 elevado a n mais 1, quer dizer, n mais 1 vezes o termo n mais 1. Que eu escrevi n vezes aqui e uma vez aqui. Por que eu fiz essa separação? Para que esse n mais 1, depois, está certo e vai ser aqui. E eu ainda vou ter, já usei os 3, os fatoriais. Eu tenho esse n elevado a n que está no denominador, no denominador, que vai parar no numerador. Cancelamento, se fala. O 3 elevado a n, ou 3 elevado a n, cancela tudo e sobra um 3 no numerador. Então, eu tenho o limite. Para n, ter n, 1. No numerador, eu tenho um 3. O n mais 1 cancelou com o n mais 1. O n fatorial cancelou com o n fatorial. E sobrou um termo, que eu vou escrever assim. n sobre n mais 1 elevado a n. Que é esse dividido por esse. Como as duas potências são iguais a n, eu posso fazer o denominador, o numerador do denominador, tudo isso elevado a n. Eu destalquei essa expressão. Então, é esse o limite que eu tenho que procurar. Essa daqui merece um comentário. A base está tendendo a 1. n sobre n mais 1, quando n tende a infinito, isso tende a 1. Mas o expoente está tendendo a infinito. Quando a base tende a 1 e o expoente tende a infinito, a gente tem uma indeterminação. Não dá para dizer que esse limite é 1. Na verdade, essa sequência, que eu vou mostrar daqui a pouco, ela está conectada com o número i. Então, eu vou abrir aqui uma pausa. Isso aqui é uma sequência que está ligada ao i. Já vou mostrar isso. Eu vou terminar o assistindo e depois eu mostro isso. Então, esse limite aqui não é 3. Porque esse limite não é 1. Isso é uma coisa que a gente muitas vezes se confunde. Na verdade, esse limite aqui é 1 sobre e. Então, esse limite é 3. 1 sobre e, 3 dividido por e. Lembra que e é 2,7, em outras casas. Então, isso aqui é maior do que 1. E aí, a gente tem que completar a análise usando o critério da razão. O que o critério da razão afirma? Quando o limite do an mais 1 sobre o an é maior do que 1, a série é divergente. Quando esse limite é menor do que 1, a série é convergente. E quando esse limite é 1, a gente não conclui nada. Então, nesse caso, o limite é maior do que 1. Qual é a conclusão sobre a nossa série? A série diverge. Comentário curioso. Se aqui eu tivesse colocado um outro número que não é 3, eu vejo que esse 3 foi até o fim. Se eu tivesse colocado 2, aqui daria 2 sobre e, que seria menor do que 1, e a série seria convergente. Observe como é sutil essa série, como isso não é simples. Não é fácil de perceber que se eu colocar 3 diverge, se eu colocar 2, ou 1 diverge. Mas o critério da razão mostra isso. Ok? E para fechar, então, vamos lembrar por que esse limite aqui é 1 sobre n. Então, algumas coisas anteriores sobre limites. Esta sequência de 1 mais 1 sobre n elevado a n tende a ir. É a sequência que está ligada, inclusive, à história do mundo B, ou ao aparecimento do mundo B. Então, isso tende a ir. Observe que, se eu fizer a soma aqui, dentro desse parênteses, eu vou ter n, n mais 1, elevado a n. Então, isso também tende a ir. É só fazer a soma das frações. Aquela que eu tenho é n sobre n mais 1, que é o inverso disso. Então, quando eu inverter, n sobre n mais 1, como isso tende a ir, isso é o inverso disso, tendo o inverso. Se fosse zero infinito, eu precisaria olhar com bastante cuidado. Mas é um número real, não tem nenhum problema aqui. O inverso é 1 sobre n. Ok? Então, aquele limite é 1 sobre n, e aquela série termina na divergente. Ok?